Porque quando este tabernáculo terrestre da nossa habitação se desfizer, há um já esperando. O querido Senhor Jesus, certa manhã por volta das oito horas, me deixou ver aquela terra. E o céu, ou este lugar onde quer que fosse, não há maneira de se explicar quão grande é. Se dissessem perfeito, está além disso. Soberbo, está além disso. Sublime, oh sim. Eles têm corpo. Não simplesmente um mito, é um corpo. Todos eles me conheciam. Estavam me abraçando. Milhões deles. E eu disse, bem, quero ver aquele que me trouxe aqui. Disse, não podes vê-lo agora. Tens de esperar. Eu disse, por que me puseste sobre aqui em cima? Disse, tu foste líder em vida. E eu disse, queres dizer que todos eles são Branham? Ele disse, não. Esses são teus convertidos a Cristo. Está vendo? Eu olhei em volta. Eu olhei em volta. E então todas as noites fatigantes. E as provas passaram. Quando pude ver seus rostos, uma jovem chegou ali, uma das mulheres mais bonitas. E ela simplesmente me abraçou e disse, precioso irmão. E quando ela passou, agora ela era mulher. Assim, mas ali nunca haverá pecado. Veja, nossas glândulas são mudadas ali. Não mais criarão filhos ali. Está vendo? Veja, tudo igual. O pecado está terminado. Está tudo terminado. Está vendo? Verdadeiro, simplesmente. Amor verdadeiro e santo. Eu olhei para aquela mulher. Havia, parecia como milhões delas ali. E todas de cabelo comprido. E longas vestes brancas. E este que estava falando comigo disse, Não a reconheces? Eu disse, não. Disse, ela tinha noventa e tantos anos. Quando tu a conduziste a Cristo. Sublime graça, quão doce o som. Está vendo? Simplesmente não há maneira de explicar o que é isto. Simplesmente aceite a minha palavra se acredita em mim. Não deixe de fazer queimar toda a ponte do mundo atrás de você. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem. E começa a entender. Mas, amigos, ouçam. Temos de ficar na presença do Filho. Nós temos de amadurecer. Nossa fé não está madura. Intelectualmente, nós estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu. e vendo os sinais que Ele nos mostrou. E provando isto pela Bíblia. Está ali. Porém, oh, como a igreja precisa ficar em sua presença até que amoleça e fique doce no Espírito de modo que isto possa envolver. Às vezes, ao falar a mensagem, você fica ríspido. Tem de partir isto dessa maneira. Porque é preciso curvar a ponta de um prego para fazê-lo ficar firme. Mas, logo que a igreja receber isto, o eleito for chamado a sair e separado, então, na presença de Deus, eu sei que será mais ou menos como o povo que estava ali quando se der o seu arrebatamento. Amém.